Uma moça entrou em contato comigo porque queria fazer uma pessoa ficar louca. Sim. E eu tava no início, né, do meu trabalho. Enfim, eu não ia perder... E na época, gente, era 350 reais. Era um valorzinho muito simbólico, sabe? Simbólico, né? É, pra um trabalho, pra deixar a pessoa louca. Mas eu não sabia cobrar. Enfim, eu fiz o trabalho. Comecei lá a cravar agulha por agulha na cabeça, vi minha minhoca, fiz todo o cérebro de boi, e toda uma coisa maligna mesmo em cima daquele trabalho. Ok, a cliente tava lá, tudo, fiz perfeito, maravilha. Gente, no outro dia ela me ligou e disse, não vai acreditar. No outro dia, não vai acreditar. Ela passou mal, tá tendo crise de enxaqueca, tá vomitando, não veio trabalhar, não chegou perto dele, deu muito certo do dia pra noite. Nossa, eu fiquei muito feliz, falei assim, show de bola, acabei com ela. Só que eu era muito, eu era despreparado. Despreparado pra esse tipo de trabalho. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui dormir de noite, eu tive uma crise de pânico. Tão horrível. Lembra, mãe? Que eu atravessei a casa correndo, e me joguei na cama da minha mãe, pedindo, pelo amor de Deus, tô tendo um infarto, eu tô morrendo, eu não tava. Tava tendo uma crise de pânico. E pra gente ter uma noção do que que é, né? Eu fui fazer um feitiço contra uma pessoa, pra pessoa ficar louca, e eu tive esse embaste horrível. Teve tipo um efeito rebote ali. Entendeu? A questão do despreparo. Então quando eu falo muitas vezes do pessoal de agora, eu falo sobre isso, porque a gente acaba errando muito nesse caminho, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi a não... a ver o que se faz e o que não se faz.